e depois o povo fala que formiga não tem força olha aí o serviço dessas formigas segurando um besouro potol olha aí o serviço e é cabuloso em e olha o monte de formiga segurando um potol isso é espetacular e o potol tá morto eles estão segurando e olha o sacrifício das formigas aí ó trabalho que esse potol tá dando né e aí 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 E a formiga vai se virando, vai carregando. E a formiga vai se virando, vai carregando. E elas estão se virando do jeito que pode, mas não deixa o potó cair. E a formiga vai se virando, vai carregando. E a formiga vai se virando, vai carregando. E a formiga vai se virando.